Música 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 Coronel Guarete, subchefe do Estado-Maior do CMO, apresento a vossa excelência a tropa E comissão Regional de Obras da 9ª Região Militar Nono Grupamento Logístico e Organizações Militares Diretamente Subordinadas Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste Terceiro Batalhão de Aviação do Exército Nono Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica Décima Quarta Companhia de Polícia do Exército Nona Companhia de Guardas Sexto Centro de Telemática Diária Nona Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército Ala 5 da Força Aérea Brasileira Dimensão 22 Ossoar, BPP, INDK, Força Aérea Brasil Vídeo 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 Abertura 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 Bom dia Francisco, essa aqui é a 14ª edição da Corrida da Paz É uma corrida que acontece mundialmente a gente celebra a data de criação do Conselho Internacional de Esporte Militar e o lema desse Conselho é o desporto pela amizade então unidades militares em todo o mundo, são cerca de 133 países que são membros do Conselho eles realizam essa corrida obviamente datas distintas por uma questão de ajuste de calendário, mas a data base é 18 de fevereiro hoje aqui em Campo Grande no nosso 14º evento a gente está com cerca de 2 mil inscritos mais o efetivo militar o efetivo militar chega a cerca de 800 pessoas que vão correr em forma puxando canções militares bem típico coisa de soldado e a gente também recebe doações a inscrição é feita com 1 kg de alimento não perecível a gestão desse desse alimento recolhido por doação ele é feito pelo serviço de assistência religiosa do exército que fica na região militar não na região militar ali mesmo dentro do forte do comando militar do oeste o que mais que eu posso dizer a gente contou nesse evento com diversos patrocinadores um deles um deles foi o próprio Cardoso que trouxe pra gente aqui esse benefício do controle digital do corredor a outra foi a Canibal Suplementos que também está dando doação está dando kits de complementação alimentar kits de reposição energética ou até de pré treino antes da corrida e também temos Comper que doou duas bicicletas e o próprio Comando Militar do Oeste que também disponibilizou algumas garrafas de hidratação que serão sorteadas ao final do nosso evento e aí o 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